Bom dia, Majó, tudo bem? Bom dia, tudo! Paciente com seu cachorro? Não, isso aqui é um elefante que eu tô levando ele pra beber água ali que ele não pode ir sozinho, sabe? Ai, é bruto! Olha a notícia chegando! Tem, tem treta, sabedoria, liberação na quarentena! Tem ainda Zezé e Zilu, mais uma disputa judicial, deu treta! Tem mais, tem mais, netinho da Bahia, bom, atacando o carnaval e a comunidade LGBT! Tem ainda, da Atena, vai ser candidato sim ou não, já te conto! Tem mais, tem a família Pôncio, famosa pela ostentação, mas cheia de dívidas! Tem ainda, global, saindo do armário, papai e mamãe, pode ou não pode? Hum, Raquel Gerazade deixando o SBT, verdade? Já te conto, tem mais! Pyong desapareceu! Hum, e ainda, la bamba e muita saudade! Hum, não fica nervosinho não! Curte esse vídeo, curte agora, porque tá bem gostosinho tudo, mas tudo mesmo, sobre o mundo dos famosos aqui no seu, no nosso requebrado e gostoso bloco social! Começando! Oi gente, e aí? Tudo bom? Tudo bom com você? Comigo tá? Então curte o vídeo, curte agora, porque você vai ficar sabendo de tudo do mundo dos famosos! Olha só, José Luiz da Atena, ele, um dos caras mais conhecidos da TV brasileira, vai ser candidato à Prefeitura de São Paulo, sim ou não? Bom, essa semana, exatamente nessa terça-feira, mais um capítulo! Dessa vez, José Luiz da Atena usou seu próprio programa, Brasil Urgente na Band, para revelar que não! Que não é dessa vez, pela terceira vez, ele desiste de se candidatar a um cargo público! Segundo o da Atena, ele não vai deixar o Johnny Saad, a família Saad, dona da Bandeirantes, para se arriscar na carreira política! Todo mundo sabe que ele, na TV, pode ficar por muitos anos, mais 10, 20, 30 anos! Já na política, a vida é curta! A cada 4 anos, ele tem que ir lá, disputar, e se não ganhar, bom, todo mundo já sabe que ele, provavelmente, não conseguiria retornar à TV! Até porque os canais de televisão, eles não, eles não gostam daqueles que já foram deputados, senadores, presidentes, para apresentar alguma coisa! Até porque perde um pouco, abre aças, perde um pouco da moral, a gente sabe da corrupção com a política brasileira! E aí, São Paulo perdeu? Ou o da Atena deveria revisar isso e ser candidato, quem sabe, ao governo do estado de São Paulo? Quem sabe, ele concorrendo contra Bolsonaro, Lula, Moro, Huck, a presidência da república? O que é que você acha? Deixa seu recadão e gira a notícia que hoje tem muita, mas muita polêmica e treta também! Quando eu me declarei bissexual, todo mundo me respeitou e nunca dei margem para alguém falar de minha vida pessoal, porque eu nunca fiz nada para ninguém ver! Eu entendo, Eduardo, porque eu vivi isso, que um homem ou uma mulher podem sim se apaixonar por amor por uma pessoa do mesmo sexo! Não vejo problema nenhum, eu vejo problema no gaysismo! Nessa coisa de você querer mostrar para o outro que você está com um homem e querer que aquele homem que está com a menina ali seja gay igual você! E esse foi apenas um trecho, um trecho da entrevista bem polêmica, que chamou muito a atenção de muita gente nas redes sociais essa semana e foi divulgada pelo próprio cantor, o Netinho. Ele deu essa entrevista tão polêmica ao Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Muita gente não gostou, eu recomendo a você tirar suas próprias conclusões, está lá no Instagram do Netinho. Ele detonou o Carnaval do Salvador, disse que não recomenda mais o Carnaval do Salvador para nenhuma família, que se tornou um evento GLS, que só tem homens se beijando e muita gente criticou nas redes sociais. Como assim, Netinho? Você cantou tanto no Carnaval do Salvador? Ele também revela que desde 2016 não fica com ninguém, está fechado, fechado para balanço. Ele também revelou que muita gente deveria, muita gente ligada ao movimento LGBTQI+, deveria se preocupar um pouco mais e apoiar o governo Jair Bolsonaro. Que se o movimento LGBTQI estivesse ao lado do presidente Jair Bolsonaro, esse país iria deslanchar de vez. Você concorda? Discorda? Bom, mas se vale tentar amenizar, o Netinho disse, confessou que é bissexual e disse que, claro, os gays têm uma coisinha a mais, que gay é mais criativo, que gay é mais inteligente e que se estivesse ao lado do Bolsonaro, como ele chamou Jair, a coisa iria deslanchar. Você concorda? Tem chance de gays e Jair Bolsonaro estarem juntos no mesmo lugar? Sim ou não? Aconteceu essa semana no Boteco Capadócia um show com o pagodeiro Thier, super conhecido. Se você não é pagodeiro, talvez você não o conheça, mas se você é, com certeza sabe que o Thier tem quase um milhão de seguidores nas redes sociais. Pois é, em plena quarentena teve muita fila, teve muita aglomeração para um show. Isso mesmo, olha só. Filão do Capadócia, ó. Gostosinha, fila, ó. Capadócia, brota, ó o filão. Hum, muita gente apelidou o pagodinho, o sambinha do Thier, como pagode do mal, samba do mal, tudo porque na mesma semana em que o Brasil já completou 103 mil mortos pela Covid-19, alguém promover uma festa, uma grande aglomeração no Rio de Janeiro, que já correram muitas pessoas, muita gente detonou o cantor e composto nas redes sociais, ele já foi lá, pediu desculpa, disse que estava cansado de ficar em casa durante tanto tempo. Muita gente reclamou que em maio o cantor foi às redes sociais pedir para as pessoas ficarem em casa, que tinha perdido alguém próximo. Pode ou não pode? Hum, será que você é como eu, que ficou sabendo um pouco mais sobre a família Pôncio nas redes sociais, os sites de fofoca e não entendia por que eles apareciam lá? Bom, sempre foi muita ostentação, muita ostentação. E o pai da família Pôncio, o Saulo Pôncio, comprou um helicóptero de última geração por 63 milhões de reais. Aí, postou, claro, nas redes sociais, ele que é dono de uma grande fábrica de cigarros aqui no Brasil, mas aí, segundo o site Extra, o Saulo Pôncio, que é pastor e que acredita que todo mundo deve ser religioso, mas deve ter luxo, luxúria, coisas boas. Eu pensava que luxo era pecado, mas para o pastor não é. Bom, segundo o site Extra, ele tem uma dívida de 430 milhões de reais. Isso mesmo. Mesmo assim, as suas redes sociais dele e da família, bom, todo mundo já sabe, é cheia de ostentação. Sabe aquela coisa? Telhado de vidro, bom, eu já ouvi falar isso, mas a ostentação continua apesar das contas. Hum, cadê Pyong Lee? Cadê Sam Lee e sua esposa? Bom, os sites se fofoca e estão tentando encontrar o casal. Pyong Lee ficou famoso na versão 2020 do PBB, mas nas redes sociais, tanto ele quanto a esposa já eram conhecidos, tem milhões de seguidores há muito tempo. Mas eles fizeram sorteios, sorteios de carros nas redes sociais e aí, hum, esse sorteio parece que está dando muita dor de cabeça para o casal. É que apareceram pessoas que ganharam esses prêmios, mas aí nunca receberam. Isso mesmo. Já teve reportagem na Record, já teve muito bafafá nas redes sociais. As pessoas entraram com o processo na justiça, já que ganharam os prêmios, os carros, elas querem receber o prêmio. Muita gente está procurando o casal, mas eles, por enquanto, estão quietinhos, quietinhos, quietinhos. Assim que a gente souber qualquer coisa, bom, é claro, eu te conto aqui. E aí, pode ou não pode? Hum, gira a notícia. Hum, Zilu Godoy, ex-esposa do Zezé de Camargo e Luciano, teve uma notícia triste essa semana. Como assim? Ela perdeu três processos que movia contra o ex-amado. Eles foram casados durante muito tempo, todo mundo sabe. Eles são pais da Vanessa Camargo, da Camila e do Igor. Bom, Zilu tentava processar Zezé de Camargo por supostamente o cantor ter forçado ela a assinar documentos, ter ficado com bens que ela não queria. Ela perdeu todos os processos e aí está triste. Mas o Zezé de Camargo e Luciano, apesar, claro, de terem ganhado essas ações na justiça, o Zezé disse que não está feliz, que não está comemorando, que é hora de selar a paz. Todo mundo sabe que há um ano atrás, dois anos, três anos atrás, não dava para a família Pôncio, não dava para ninguém. Só tinha os Camargos liderando os sites de fofoca no Brasil. Toda semana era uma fofoca diferente, era uma bomba diferente. A gente até postou vários aqui no bloco social. Mas agora parece que Zezé, apesar de ter ganho essas ações na justiça, ele quer selar a paz. Zilu continua lá com dois milhões de seguidores no Instagram e morando em Miami. Está separada, não tem namorado por enquanto. E aí, você torcia por quem nessa história? Raquel Xerazade deve, sim, gente, sair e deixar o SBT agora em setembro de 2020. Por quê? Por quê? Por quê? Todo mundo sabe que o país inteiro passa por essa crise. Não só o Brasil, como o mundo inteiro. E o salário de Raquel Xerazade, bom, 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 é o que está mais preocupando o SBT. Ela não tem o maior salário do SBT, a Liana tem o maior salário do SBT, com cerca de 900 mil reais por mês. A Raquel Xerazade nem ganha também, tanto quanto o William Bonner, que ganha cerca de 2 milhões de reais por mês. Ela ganha 100 mil reais por mês, mas para o SBT, nessa época de crise, o SBT, como todo mundo sabe, durante a quarentena, gostando ou não da Globo, foi o canal que mais cresceu, foi o canal que conseguiu se estabelecer. O SBT, não. E aí, um dos empecilhos para que o SBT não renove com a Raquel Xerazade é o alto salário da apresentadora. 100 mil reais? Será? Será? Não será? Eu acho que para o dono do baú, 100 mil reais dá para pagar direitinho. Bom, se o SBT não renovar, todo mundo já sabe que a Márcia Dantas vai ficar lá no SBT Brasil e a Raquel pode ir para a Band ou para a CNN Brasil. E tem mais uma coisa que eu vou contar que vai saber agora. O que? O que, amor? Eu vou levar aqui no baile dos indivíduos. O baile? Eu acho que é o melhor baile, amor. Hum? Vai ser para o amor também? Não, vai ser para o amor também. Um dos atores mais queridos do Brasil, claro, Marcos Caruso, contou, confirmou essa semana, saiu do armário. Aos 68 anos de idade, ele que viveu Leleco e Avenida Brasil, ele que já viveu tantos personagens na TV brasileira, revelou que gosta de homens e gosta de mulher, que na vida dele, segundo ele, abre aspas, ele já foi papai e também já foi mamãe. Ele fez vários papéis, recentemente fez o Seu Peru, personagem da escolinha do professor Raimundo, que era um personagem homossexual, e aí ele aproveitou essa semana para revelar. Segundo ele, não me interessa o corpo, não me importa o corpo, é o olho, bateu, bateu, e se tem olhar, é o olhar da pessoa, não é o olhar da personagem. Disse Marcos Caruso, que revelou ao site Notícias da TV, que a partir de agora, ele não vai mais mentir para ninguém, ele não vai mais esconder de ninguém, que gosta, que se sente feliz, é mesmo brincando de ser papai, e também brincando de ser mamãe. E aí, você concorda? Aos 68 anos, saiu do armário, revelou para todo mundo que é bissexual. Pode ou não pode? Antes tarde do que nunca? Sim ou não? Hum, infelizmente, mais uma notícia triste. Cantor e guitarrista norte-americano Trini Lopes, autor do sucesso La Bamba, faleceu nessa última terça-feira, vítima de complicações após contrair o novo coronavírus, a Covid-19. O Trini foi compositor, cantou essa música, que entrou para várias gerações, quem nunca dançou La Bamba, quem nunca cantou La Bamba. Ele fez muito sucesso, principalmente na música latina, e entre os americanos latinos. Muita gente, claro, vai ficar com saudade, e claro, a Covid-19, se puder, use máscara, se puder, fique em casa, ame sempre o próximo, que, claro, você vai cantar eternamente La Bamba, como muita gente sempre cantou, com saudade do Trini. Mas aí, gostou do vídeo? Gostou mesmo? A gente deixa aquele grande abraço, segue a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, arroba, bloco social. E lembra, todo dia tem notícia aqui para você do seu bloco social. Então curte, se inscreve, compartilha. Um beijão só para você. Tchau, tchau.